Ok, a partir de agora com vocês e pra vocês, barões da Pisadinha! Alô, alô, Rio! Alô, alô, Rio! Eu vou deixar você embora, mas caminha marca no seu pescoço Ah, o seu namorado vai saber que você tem ojo Alô, 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 garganta bonita! Mas nem por que a gente tá brincando e o baitado não percebe Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha E na hora que você tava suadinha, ou deu uma chupadinha, você arrepiou Só quem tá feliz No seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem ojo Eu vou deixar você embora, mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem ojo Faz tempo que a gente tá brincando e o baitado não percebe Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha E na hora que você tava suadinha, ou deu uma chupadinha Atenção, rindo de chaveira No seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem ojo Eu vou deixar você embora, mas caminha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem ojo Olha, eu vou deixar você embora, mas caminha marca no seu pescoço No seu namorado vai saber que você tem ojo E agora o seu namorado vai saber que você tem ojo Agostinho Ei, meu nome é dos falsões, eu venho aqui em CERES Passando o Júnião Júnião, CERES Ei, já lujo no bom Puxa, menino O chava de chava tá rolando, o paredão já tá tocando A filha tá descendo, os caras vão danando O desce do cavalo pra curtir o paredão Pela multida de couro com a cala e cagga na mão Chapeuta na cabeça Olha aqui, desce o cavalo pra curtir o paredão O desce do cavalo pra curtir o paredão Desce o cavalo pra curtir o paredão E a maquejada tá rolando, o paredão já tá faltando As mina tão descendo, os cabra tão doendo Desce com o cavalo pra curtir o paredão Olha aqui, desce com o cavalo pra curtir o paredão Desce com o cavalo pra curtir o paredão Com a cor de merda e coro, com a cana e a mamão Já trata da cabeça Olha aqui, desce com o cavalo pra curtir o paredão Desce com o cavalo pra curtir o paredão Olha aqui, desce com o cavalo pra curtir o paredão Desce com o cavalo pra curtir o paredão Só que conhece e faz barulho aí Parará, 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 parará Eu prometi não há de procurar, mas hoje não Achei sua foto no meu celular Não te esqueci Você me tirou do coração O álcool logo apaga E amor Por quê? Por quê? Como é? Já que me ensinou a perder Já que me ensinou a perder Como é? E faz pra te esquecer Eu prometi não há de procurar, mas hoje não Achei sua foto no meu celular Não te esqueci Você me tirou do coração O álcool logo apaga Mas agora diga a gente amor Amor E já que me ensinou E já que me ensinou Como é? E faz pra te esquecer Já que me ensinou Já que me ensinou Já que me ensinou Como é? E faz pra te esquecer Essa louquinha E faz pra te esquecer E faz pra te esquecer E faz pra te esquecer Eu não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu me arrependo Prontina de semana Tô me arrependo Por fim da semana Tô querendo beber Tô liga pro 9-0 Pra me socorrer Tô querendo beber Tô liga pro 9-0 Pra me socorrer Tô querendo beber Puxa, menino Puxa, menino Chama na nota, menino Puxa, menino Puxa, menino Chama na nota, menino Olha que eu tava na barrava com meu parceiro doutor Passou uma novinha, ela pescou pra mim Doutor me perguntou, eu olhei pra ele Eu tava na barrava com meu parceiro doutor Passou uma novinha, ela pescou pra mim Doutor me perguntou Olha mamãe, quem é mamãe? Olha mamãe, quem é mamãe? Olha que bisque e feitão Bisque e perdão E bisque e mundão Ah meu Deus, que mulherão Bisque e feitão Bisque e perdão Eu tava na barrava com meu parceiro doutor Olha que eu tava na barrava com meu parceiro doutor Passou uma novinha, ela pescou pra mim Doutor me perguntou Para mamãe, quem é mamãe? Para mamãe, quem é mamãe? Para que bisque e feitão Bisque e perdão E bisque e perdão E bisque e mundão Poder é noção do acordeão Boa noite 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 Eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Ou se quiser casar ou caso Vamos brincar de amar Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar ou caso Vamos brincar de amar Afeitos e vialas e não encontrei ninguém que tem Eu sou do porro, sou toda ela, mas é o coração Glorinha, agulha, azul Um impasse é o pai dela Só porque sou neguinho Tenho a chave do meu coração pra ela Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Ou se quiser casar ou caso Vamos brincar de amar Eu e você Eu já tenho uma riqueza que é você Ou se quiser casar ou caso Vamos brincar de amar Eu e você E não tem duas remoções É nem duas remoções Eu vou sair da cidade Vou morar no mato Tocar o tchum-a-tchum Pelo cheiro do rolo Minha casa na praia Eu vou botar na venda E o escritório agora Usar chapéu, botinha e a peneira de mão Trocar o meu piado Com o violão Dançar por roncolado E bebendo cachaça Acordar agarrado Da banqueira massa Eu tô comprando um gado Essa é a minha vida agora E eu não abro mão Eu tô comprando um gado Ouvir a traseiro Salar o bom cavalo Entrar a vida de vaqueiro Minha vida agora E eu não abro mão Eu vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tchum-a-tchum Pelo cheiro do rolo Minha casa na praia Eu vou botar na venda E o escritório agora Usar chapéu, botinha E virar de mão Trocar o meu piado Com o violão Dançar por roncolado E bebendo cachaça Acordar agarrado Eu tô comprando um gado Ouvir a traseiro Salar o bom cavalo Entrar a vida de vaqueiro Essa é a minha vida agora E eu não abro mão Eu tô comprando um gado Entrar a vida de vaqueiro Essa é a minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueiro A disputa com o Zé Padrão Música Se inscreva no canal Entrei na rua dela Com meu carro retajado Com meu forte amado Escutando um forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim E a monta por cima E chamei ela pra sair Desgarrafa de vinho Ficou mal Foi pro banheiro Ondado ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu Cadê você? E pode crer Você merece um prêmio Tô nem medo E pode crer Você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Pelo meu porta-maro, escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Que ia voltar por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra Desse arrafar de pio O nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu E pode crer, você merece um prêmio E tô nevendo E pode crer, você merece um prêmio E vagabundo E mulher, a sua vida do mundo O coração que é vagabundo O garotinho de frente E parararará E quem tá gostando faz barulho aí, Rio de Janeiro Rio de Janeiro E saco de teatro O nome da música chama-se Batom de Ouro E esse álbum já tem a marca de 18 milhões de inglês Só que rejeitou o amor É que nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida E leve sem muitas aventuras Agora você quer voltar Mas foi difícil convencer Ele mudar É que nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida E resolveu viver a vida E deve sem muitas aventuras Agora você quer voltar Mas foi difícil convencer Ele mudar Vem com o que você quer Vem com o bato de ouro Eu beijo sua porta Eu volto pra você Vem que seja a última pessoa Do mundo Eu não vou te querer Vem com o bato de ouro Eu beijo sua porta Volto pra você Vem que seja a última pessoa Do mundo Eu não vou te querer Você sabe por quê Só tem que ser o amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida E deve sem muitas aventuras Agora você quer voltar Mas foi difícil convencer Ele mudar Vem com o bato de ouro Eu beijo sua porta Volto pra você Vem que seja a última pessoa Do mundo Eu não vou te querer Vem com o bato de ouro Eu beijo sua porta Volto pra você Vem que seja a última pessoa Do mundo Eu não vou te querer Repertando o novo bebê, chama na bota, menino Tem vidro vem a vontade, aqui é inteiro Terra de gente bonita e tem seu valor Qual agência, não tem festeira, não chama na pressão Forra de verdade, aumento o som do paladão Tem vidro vem a vontade, aqui é inteiro Terra de gente bonita e tem seu valor Qual agência, não tem festeira, não chama na pressão Que fala de verdade, não é tão só do pare não Ai galera de Théria É foda Que respeita meu povo Que veio da roça, galera de Théria É foda E bora toma cana, bora beber, fumar Galera de Théria É foda Que respeita meu povo Que veio da roça, galera de Théria É foda E bora toma cana, que vai cozinhar, fiar Deixa ela beber Vem a rodada, vier no interior O que tem seu valor A gente não tem besteira Não chama na pressão Corra de invernada, aumenta o som do pare não Vem ver, não fica a vontade Já que é do interior Terra de gente bonita E tem seu valor A gente não tem besteira Não chama na pressão Corra de invernada, aumenta o som do pare não A galera de Théria É foda Que respeita meu povo Que veio da roça, galera de Théria É foda E bora toma cana, bora beber, fumar Galera de Théria É foda Que respeita meu povo Que veio da roça, galera de Théria É foda Respeita beber, limpa, cozinhar Aperta no vento, Filipão E ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dar pra fora beijando E ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dar pra fora beijando Hoje eu tô desejando Começou o rio E foi a noite toda assim E foi a noite toda assim Ela grudava em mim E foi a praça e volta em ser raiz A melhor coisa do mundo é garoto E foi a noite toda assim Ela grudava em mim E foi a praça e volta em ser raiz A melhor coisa E ela é essa porra beijando E ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dar pra fora beijando E ela gelou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? E ela me respondeu Quero dar pra fora beijando Eu vou demais do meu desejo É a praça e volta em ser raiz E ela me respondeu E ela me respondeu A praça e volta em ser raiz E ela me respondeu E eu perguntei o quê? Puxa, milhares Aperia, o garotinho de ouro Desaurinho de Janeiro Amor, eu só quero o seu bem Se você for embora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E o nosso corpo é ideia de que cada valeu Paga pra ver, quando a gente cresceu Tudo que a gente tem de bom Lembra da gente, o seu quarto no breu Não vai saber o que fazer Toda pede batendo, se vejo Minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Só sei que se me quer demais Não vai saber o que fazer Toda pede batendo, se vejo Traz minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Só sei que se me quer demais Amor, eu só quero o seu bem Se você for embora, vai ficar sem ninguém Eu quero um filho seu E o nosso corpo é ideia de que nada valeu Para pra ver, quando a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente, o seu quarto no breu Embaixo do seu merda é dor Não vai saber o que fazer Toda pede batendo, se vejo Minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Só sei que se me quer demais Não vai saber o que fazer Toda pede batendo, se vejo Traz minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Só sei que se me quer demais Trabala a brilhante A rocha, a marca, a brilhante Bora, menino A rocha, a marca, a marca, a marca A rocha, a marca, a marca Achou que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou Eu devo te dar parabéns, pois você acertou Mas toda chuva, casa, todo vento se acalma em meu coração E beleza, olha agora como é que eu tô Eu tô batendo com a mesa na casa de nada E você sofrendo, chorando em casa O galo dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra barriga Eu tô batendo com a mesa na casa de nada E você sofrendo, chorando em casa O galo dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra barriga Você quase acabou a minha vida Achou que eu ia sofrer e chorar quando você me deixou Eu devo te dar parabéns, pois você acertou Mas toda chuva, casa, todo vento se acalma em meu coração Eu tô batendo com a mesa na casa de nada E você sofrendo, chorando em casa O galo dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra barriga Eu tô batendo com a mesa na casa de nada E você sofrendo, chorando em casa O galo dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra barriga Você quase acabou a minha vida Sou batido, sou da rosa Tenho uma mão grossa Por causar da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica O vaso que mata meu coração Eu e o meu cavaleão E se o pai dela não aceita fugir O que me resta Eu e o meu cavaleão Eu vou levar ela Se embora na galupa da minha cena Eu e o meu cavaleão E se o pai dela não aceita fugir O que me resta Eu e o meu cavaleão Eu sou batido, sou da rosa Eu sou batido, sou da rosa A mão grossa Porque o guarda é enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica O vaso que mata meu coração Não tá com ela, é lhe carente ou não Eu vou levar ela Se embora na galupa da minha cena Eu e o meu cavaleão E se o pai dela não aceita fugir O que me resta Eu e o meu cavaleão Eu e o meu cavaleão E olha ela A filha do papai Veio dançar na favela E esbojando sedução Descendo a malata Pra cochir o paredão E olha ela A filha do papai Veio dançar na favela E esbojando sedução Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão O bumbum no paredão O bumbum no paredão Olha ela E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão O bumbum no paredão Puxa! Puxa! Estarela! Se terminei com a mulher eu vou pra putaria só Cachaça e crente, a parade sua lá Se liga galera diz que não tá chegando Valor meu bagaço tá curtindo esse ano Tô lavado ou não, não asguem de tringada Doce, mas tô na barranqueira, é no dia de jimbala Cachaça e venga Com a mulher eu vou pra botaria só Cachaça e venga, paredão, laló Olha cachaça e venga, paredão, laló Térgico com a mulher eu vou pra botaria só Cachaça e venga, paredão, laló Térgico com a mulher Térgico com a mulher A arma queixada começou e o paredão tocando Afinado do meu lado, carento me conquistar O Zagabal e o corpo na boca E o vaqueiro que a balonga Pra escolher quem vai pegar Tô na grande, não importa, a gente chama A mão entorga, adivinha quem ganhou A vinha me escuta, sai lá do desemprensado E volta logo vai, volta logo vai Tô medicando, rebolando no galop do papai Volta logo vai, volta logo vai Tô medicando, rebolando no galop do papai Volta logo vai Rebolando no galopo e no papai Vou falando, vai Vem brincando, revolando Calma, pesada, comecei o paredo tocando Tudo melhor querendo me conquistar Não sai da mão e o fogo na boca E um vaqueiro, gama, louca, mas orelha que vai pegar E não é grande, não importa, a gente chama Ah, devia ter ganho Bora pra ainda E volta logo, vai Volta logo, vai No galopo e no papai Vem brincando, revolando Calma, pesada, comecei o paredo tocando E volta logo, vai E no galopo e no papai No galopo vai No galopo e no papai E no galopo e no papai Chama-se-o... Bem aqui no peino No primeiro O seu costume de remar Correndo de saudade não me liga Usar de malabras pra eu te ligar Sabe que eu já vou sorrir Mas vou te dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sorriso Só pra te castigar Se tocar E era eu Mas perdeu E era eu E se amava todo dia Mas nunca percebeu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu E se amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Pra o meu nascer Imagina o termina no primeiro O seu consumo existe mágica Correndo de saudade não me liga Usar de malabras pra eu te ligar Sabe que eu já vou sorrir Mas vou te dar o tempo Não vou te procurar E vou dar um sorriso Só pra te castigar Vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu E se amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu E se amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Pra o meu nascer O amor da sua vida Eu vou tocar E pra você dançar Eu já não vou dar amor Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar O meu forró Pra você dançar Eu já não vou dar amor Mas meu forró Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar One, two, esse meu forró É todo mundo, não é todo mundo, arrocha o dó E vem pra cá, não fica encorado Vejo o meu cemês, o diferenciado Esse novo pancadão E fica na memória, ainda passa aí, mas não Subir na guitarra e o teclado solta a voz Eu vou tocar o meu forró E pra você dançar, eu já levanto a cor Mas meu forró, eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, eu já levanto a cor Mas meu forró, eu vou tocar E dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, eu já levanto a cor Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Rio de Janeiro, aqui no bem melhor Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Esse meu forró E todo mundo dança, todo mundo arroja o nó E vem pra cá, não fica aí parado Com coro pé de pano O negócio é sumigado E quem já curtiu Vou ficar na memória, ainda passa aí, mas não Subir na guitarra e o teclado solta a voz Atenção, Rio de Janeiro Atenção, Rio de Janeiro Eu vou tocar o meu forró O chão levanta a cor Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar, o chão levanta a cor Mas meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eita, dança sem parar Respeita que eu tô no Rio de Janeiro, menino Chama na boca Eu vou tocar no paredão E não tem duas promoções Joga pra cima, menino Atenção, galera do Rio de Janeiro Pra ficar bonito e botar no Instagram Só quem tá feliz Joga a mão em cima aí Atenção, Rio de Janeiro Quem tá feliz Joga a mão em cima aí E coração Para quem se apaixonou E alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais te amar Alguém que só quis me ver Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Alguém ama sabe e sente O que se faz redosamente Na hora de deixar pra lá E nunca mais E nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Eu vou viver melhor Sozinho E se foi Mas faça sim pra perdoar E o amor Vem só cachorro com a gente Não sei Com você pode ser diferente Com o amor E o amor E sai o dia da gente Se com você pode ser diferente Se com você pode ser diferente Eu sei que você fala por aí que não Jura que de pedra no seu coração Mas pra madrugada é vim te procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta O cheiro de amor no ar Olha, caiu a madrugada E viu que tava errada, tá desesperada E então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que de pedra no seu coração Mas pra madrugada é vim te procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Já tá sentindo falta Da cama amarrotada Da conta sem lacada O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu a madrugada E viu que está errada A desesperada Se tu bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Vem me procurar E bebe, vem me procurar A razão então também com seu lugar E o barato que eu compro Não dou conta de banhar O misturo do pecuar E tá ficando claro Vou pra meu rolê Bate-se ser igual Cada vez pensando mais E mais em minha sai Tem água pra frente e doce pra trás Bebe, vem me voltar pro seu nego Então eu bebo Então eu bebo Então eu bebo A solidão tá me gostando, cara E o valor que eu compro não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá ficando claro Pelo mim sem você aqui não dá Vou pra meu rolê pra te encercer e volto Cada vez pensando mais Mas de mim não sai E é uma pra frente e dois pra trás Oh baby, volta pro seu nego Baby, volta pro seu nego Oh baby, volta pro seu nego O Xafari 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 O Xafari